Eita que vai ficar bom demais Tá ficando bom João Silva Vamos simbó Esse ano vai ser o ano da bondade Da fartura Aqui tá ficando bom Porrazinho tá bom, vai ficar melhor E fica o pé morena Tolo pé morena Arrasta a peça Eu tenho você no meu forró E fica o pé morena Tolo pé morena Arrasta a peça E você não vai forró Vem pra cá Sai do sereno Sereno vai te molhar É bem melhor te molhar Se molhar de suor aqui e lá fora Aqui tá muito bom pra lá de bom É bem melhor se molhar de suor aqui e lá fora Aqui tá muito bom pra lá de bom E fica lá fora com essa de uma E fica lá fora com essa de uma Fica lá dentro E esse aqui tá o molho Ó Aqui tá ficando bom Porrazinho tá bom, vai ficar melhor E fica o pé morena Tolo pé morena Que arrasta a peça Que arrasta a peça Que você não vai forró E fica o pé morena Tolo pé morena Arrasta a peça Que você não vai forró Vem pra cá Vem pra cá Sai do sereno Sereno vai te molhar É bem melhor se molhar de suor aqui e lá fora Pois aqui tá muito bom pra lá de bom É bem melhor se molhar de suor aqui e lá fora Pois aqui tá muito bom pra lá de bom E agora Arrasta o seu domingo Puxa o voto Até o seu domingo É bem melhor se molhar de suor Vamos ter que ver Aleluia Arrasta o seu domingo E buga Obrigado.